Eu estava numa fase, assim, de muita ansiedade, porque eu tinha tido recentemente acontecido uma crise depressiva, assim, muito, muito forte. Na verdade, eu acreditava que o transtorno bipolar, que foi o meu caso, né, tinha cura. Meu psiquiatra sempre dizia, não, você não vai realmente, eu não vou colocar esperança em você, porque não vai ter cura. A ciência diz, Tereza, que não tem cura, e infelizmente você vai ter que passar a vida toda tomando essa medicação. Mas lá no fundo do meu coração tinha uma esperança, assim, era como se eu avistasse uma luzinha lá no final do túnel. Então, assim, por acreditar nisso, eu busquei alguma ferramenta que eu pudesse encontrar uma saída. E passeava pela internet e por fim me deparei com o curso do professor Wallace. Quando eu comecei a aplicar os conteúdos do curso, de imediato eu já tive alguns resultados. Eu era uma pessoa que eu não conseguia escutar a minha voz interior. Eu não parava pra me observar, pra me escutar. E o primeiro passo que eu dei foi isso, voltar pra dentro. E eu consegui escutar, a voz do meu coração, a minha voz, os meus pensamentos. E saí de imediato da ansiedade por conta disso. E depois eu compreendi que eu não necessitava mais de tomar as medicações, né? E comecei a parar devagarzinho, o mesmo médico dizendo, ah, mas isso aí vai ser coisa sua, responsabilidade sua, porque você já sabe como é a minha opinião. Mas eu fiquei, eu tava muito segura pra deixar de tomar medicação. E foi o que eu fiz, deixei de tomar. O meu saldo foi esse, a cura do transtorno bipolar. E toda essa, esse retorno que vem junto com a cura, né? Que não é só a cura em si, foi a autocura, eu poder me conhecer, conhecer os meus potenciais, né? É um novo ser que renasceu, posso dizer que renasceu das cinzas, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL